Alô galera dos paredão de sonhos Quantas vezes houve tempo pra pensar Quantas noites eu chorei pensando em ti Agora que eu te superei, você quer voltar Desculpe, mas tem outro em seu lugar Tô rica essa história de que vai voltar Você é fingida demais, é mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor É perdida que vai voltar atrás Não deu valor e não foi dor O amor acabou O amor acabou Não deu valor e não foi dor O amor acabou O amor acabou Perder o seu amor Nibóis ao vivo pra você Nibóis ao vivo pra você Eu chorei pensando em ti Agora que eu te superei, você quer voltar Da tarde já tem outro em seu lugar Tô rica essa história de que vai voltar Você é fingida demais Você é fingida demais, é mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor É mentirosa demais, é mentirosa demais É mentirosa demais, é mentirosa demais Não deu valor e não foi dor O amor acabou O amor acabou Não deu valor e não foi dor O amor acabou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Não deu valor e não foi dor O amor acabou O amor acabou O amor acabou Perder o seu amor Em aspasões ao vivo O amor acabou O amor acabou O amor acabou O amor acabou